Olá, aqui é o Sérgio Nogueira do Radioestesia.net e nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês como é que eu comecei a praticar radioestesia. Eu falo muitas vezes que eu comecei a praticar radioestesia muito cedo, de 11 para 12 anos e tudo mais, e aí esses tempos eu acabei me dando conta que eu não menciono muito como tudo começou. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco como eu comecei na radioestesia, os principais problemas que eu tive logo no início e tentar falar aqui como que eu superei alguns deles. Então a primeira coisa, como eu comecei a praticar radioestesia? Eu tinha de 11 para 12 anos e eu comecei a ler muito cedo e comecei meio que a ler tudo que caiu na minha mão. E numa dessas, um dia chegou nas minhas mãos a revista Planeta, uma edição especial sobre radioestesia. A Planeta era uma revista muito famosa na época, que falava muito de temas holísticos, esotéricos, ufologia, e teve uma edição da Planeta especial sobre radioestesia. Aqui só fala de radioestesia, começou o fim. Aliás, a revista não era essa não, não era exatamente este exemplar. Este exemplar eu comprei novamente anos depois, porque eu tenho muito carinho por essa revista, porque foi o início da minha jornada na radioestesia. Então eu comprei essa revista, comecei a ler, e meu pai tinha uma oficina de artesanato, eu fui na oficina dele, peguei uma porca que tinha lá mais pesada, amarrei num fio, e ali eu comecei a testar com o meu pêndulo improvisado. E eu percebi que era funcional, que aquilo realmente respondia. E eu me empolguei demais com aquilo. Imagina, em 12 anos de idade, vendo o pêndulo se mover pela primeira vez. Isso encanta muita gente velha até hoje. Imagine eu que era moleque. Então eu achei muito interessante, e eu comecei a praticar os exercícios que estavam nesta revista. Aliás, tem muitos exercícios aqui. Essa revista era muito baseada no trabalho do Michael Moyne e de outros. E eu comecei a praticar esses exercícios. Já tinha alguns exercícios verificáveis, eu comecei a colocar em prática. Comecei a ver que funcionava, e fui continuando. Então, este foi o meu começo na radiestesia. Aconteceu uma coisa muito interessante aqui nesse começo, porque, como muita gente faz, eu já brulei direto para a prática. E na prática, vendo que funcionava, eu fiquei muito na parte da prática. E eu fiquei muito com aquela ideia de que a radiestesia funcionava para alguma coisa mágica. Tinha alguma coisa mística ali. Você fazia uma pergunta, respondia, aí você virava ali a cor, a carta e tudo, e era aquilo mesmo. Então, para mim, na época, a radiestesia funcionava para um processo mágico. E pior, aqui nesta revista eu estou explicando que não. Mas quando eu pulei direto para a parte prática, eu nem vi isso. E tudo funcionava. Era incrível. Como as respostas eram precisas, ok? E essa foi a minha fase mágica da radiestesia. Há um tempo depois, cerca de 10, 12 meses depois, eu peguei o meu primeiro livro de radiestesia, ok? E nesse livro, eu comecei a ver que a radiestesia, ela tinha problemas. A mente podia influenciar na resposta do pêndulo. Eu comecei a descobrir que, na verdade, existiam aspectos mentais por trás da radiestesia. Meus resultados desapareceram. Enquanto eu acreditava que a radiestesia era uma coisa mágica, tudo funcionava. A partir do momento que eu comecei a ter uma melhor compreensão, os resultados sumiram. A tal ponto que eu desejei nunca ter tido contato com outras publicações. Mas o tempo me mostrou que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque realmente eu tive muitos problemas, os resultados desapareceram. Mas num dado momento, eu até desanimei da radiestesia um tempo. E aí teve um dado momento que eu peguei de novo, comecei a fazer, os resultados eram meio oscilantes. E eu lembrei daquele primeiro período e falei, poxa, calma aí. Tinha resultado, né? Se tinha resultado antes, como é que não tem resultado mais? Tem que voltar aquilo. Então foi onde eu comecei a tentar entender dentro das minhas limitações. Na época que eram muitas, né? As limitações de maturidade, as limitações financeiras e tudo mais. Eu comecei a tentar entender esses mecanismos e comecei a buscar soluções para aquela queda de resultados. Isso demorou um certo tempo para eu conseguir resolver. Mas uma vez que eu consegui também, foi muito bom. Porque aí eu já comecei a praticar uma radiestesia que já tinha um embasamento já muito melhor. Ok? Então por isso que eu sempre falo que o conhecimento em radiestesia é uma joia. Nós precisamos persegui-lo. Porque quanto mais informações nós temos, melhor tende a ser o nosso trabalho. Muitos anos depois, eu praticava ainda a radiestesia, uma radiestesia ainda muito simples. Só a utilização do pêndulo, algumas listas, alguns gráficos de leque. Que na época, além de eu ter condições financeiras muito ruins, não me permitiam grandes voos. Eu morava no interior, a radiestesia era pouco conhecida. Isso daí era um problema muito sério. Tinha pouquíssimas publicações. Eu não encontrava literatura, não encontrava instrumentos e nada disso. Então era uma dificuldade, inclusive, saber outras coisas sobre o tema. Muitos anos depois, eu fui juntando algum material, isso foi me ajudando. Fui encontrando a obra do Michael Moyne. E aí eu fui vendo a radiestesia mesmo para análise de pessoas e tudo mais. E aquilo começou a me empolgar muito. Eu já fazia algumas análises de ambiente. Não sabia bem o que fazer, inclusive, para consertar. Era mais detectar algum problema, mudar a pessoa de local. E anos e anos depois... Bom, para não ficar muito chato, vamos pular aqui. Muitos anos depois, o grande divisor de águas na minha carreira foi um livro do Neucida Cunha Gonçalves. chamado Radiestesia Hoje, porque eu estava numa época que eu tinha chegado ali, até onde eu conseguia. E eu entendia que radiestesia era meio que só aquilo. E uma vez, numa reunião, me deram um livro do doutor Delcinho, Radiestesia Hoje. E quando eu abri aquele livro e comecei a ler, foi como se uma porta abrisse. Era um novo universo. Ali eu fiquei sabendo de ondas de forma tridimensionais, pilhas de radiestesia, radiestesia da verdade, radiestesia cabalística. Fiquei sabendo de uma série de coisas que eu não tinha a mínima noção que existiam. Gente, gráfico de radiestesia, eu conhecia pouca coisa. Eu conheci o decágono, eu conheci o escudo bouclier, ok? E mais uns três. E ali começa a mostrar os gráficos do Jean Lafoy, a fala do trabalho do Jean Lafoy. E eu comecei a falar, gente, eu realmente não conheço nada mesmo. E aí o que eu fiz? Essa é uma dica que eu dou para todo mundo, né? Eu fui para trás do livro, consultar a bibliografia, algo extremamente importante. Então eu peguei aquela bibliografia e comecei a procurar aqueles livros. Aqueles livros foram os livros que mudaram a minha vida dentro da radiestesia. Xavier, Belizal, Jean Lafoy e tantos outros autores que eu não conheciam e passei a estudar com afinco a partir daquele momento, ok? Então essa é um pouquinho da minha jornada na radiestesia. E eu espero que a minha experiência também ajude na sua jornada de radiestesia. A radiestesia é um campo fantástico. Não se deixe levar pelas dificuldades que você encontrará no seu caminho. Porque o retorno da radiestesia é muito gratificante. Então um forte abraço e até o próximo vídeo.